Opa, tudo bem? Faz um tempo que eu não falo de CSS aqui no canal. E de lá pra cá, um monte de coisa nova foi incorporada ao CSS aí. Muitas delas já disponíveis nos navegadores. Muitas as portas de estar disponíveis. E hoje eu queria falar de uma que pode mudar muito o jeito como você desenvolve componentes pra web. Que são as container queries. Deixa eu te mostrar funcionando. Mas antes aí você precisa saber sobre o suporte a container queries. Vamos lá, deixa eu colocar as coisas na tela aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o caniuse.com Esse site aqui. E vamos procurar aqui container query units, CSS container queries. Olha só. No Chrome atual e no Edge atual, tá esse amarelinho aqui. Por quê? Porque por enquanto você tem que habilitar as container flags. As versões que estão em produção aí do Chrome, né? Usando o Chrome flags. Mas olha só. Pras próximas versões, já vai vir com suporte habilitado. Então já tem suporte a container queries habilitado no Safari e já vai vir nas próximas versões do Chrome e já vai vir nas próximas versões do Chrome. E aí já vai vir habilitado o suporte a container queries, né? Esperamos por novidades aí por parte do Firefox pra gente poder usar esse negócio. Então, por enquanto, se você quer aprender container queries, você precisa habilitar aqui no Chrome flags. E cara, vale a pena. Você vai ver que é bem legal aprender isso aqui. Então, você vem aqui e procura por container. Olha lá. Habilitar CSS container queries. E por enquanto, você tem que vir aqui, clicar no enable, reiniciar o Chrome, clica no relaunch. Ele vai fechar todas as suas janelas do Chrome, abrir de novo. Muito bom. E agora aqui está habilitado o suporte a container queries. Bom, como é que funciona esse negócio? Vou criar um arquivo aqui pra você. A gente tem que fazer um teste. Foi aqui que eu criei? Não, foi no desktop. Foi no desktop? Não sei, hein? Peraí. Não, lugar errado. Vamos lá. Mover esse arquivo aqui pro desktop. Porque na minha pasta home vai ter muita coisa. Eu não vou conseguir levantar o Live Server nela. Vai ser um problema. Live Server. Muito bem. Então, tenho aqui um arquivo. E aqui eu vou criar um tipo de componente aqui. Um div cuja classe é card. Aí, esse div vai ter um figure. E eu não vou pôr a imagem dentro, só pra gente não perder tempo. Um h1. Um parágrafo. Um texto demais, eu queria só um parágrafo, né? Um texto demais, eu queria só um parágrafo, né? Esse h1 e esse parágrafo, eu vou colocar dentro de um outro div aqui. Tá aí. Beleza? Vamos estilizar o nosso card. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Um texto demais, eu vou colocar dentro de um outro divino. Legenda Adriana Zanotto E aí o card aqui, vamos colocar um display grid nele Com colunas de 60 pixels e o restante O que acontece aqui com o figure? Ele tem margem, margem automática Falta um CSS reset, mas tudo bem 10 pixels de grid gap ali E tá aí o nosso card, olha aí, funcionando Essa largura Aqui não tá muito legal, vamos aumentar Tá ali, aqui iria a imagem No layout que você for construir Você vai ter vários elementos desse card aqui Então eu vou criar aqui Um main com a classe grid Esse main vai ter sections dentro dele E vamos colocar aqui Três seções Assim, desse jeito, beleza Então vamos lá O nosso grid main Ele vai ter display grid E vai ter grid template columns De 1fr 3fr 2fr E um grid gap 10 pixels Então tá aí o nosso grid, tá vendo? A largura dele, tá vendo? Quando as coisas vão ficando pequenas aqui O nosso card quebra, tá vendo? Tá legal, né? E é aqui que as container queries vão brilhar O que a gente vai fazer aqui? Eu vou transformar os elementos dentro do grid Então faço assim Main grid Section Então a section dentro do grid Ela vai se tornar um container Como eu faço isso? Eu vou colocar aqui nela um container type E aí container type você vai dizer pro navegador Que tipo de dimensão você quer Que o container controle Por quê? Porque o navegador fica fazendo cálculos aqui Pra saber a largura e a altura das coisas o tempo todo Então se você colocar aqui, por exemplo Container type size Esse aqui é o mais flexível que tem O navegador vai entender que você controla O tamanho todo desse div Na horizontal e na vertical O problema é que isso tem um custo de processamento Sua página vai ficar mais pesada por causa disso Eu quero controlar só a largura Então eu vou usar o container type Inline size E aqui eu vou agora escrever Uma media query Na verdade não é uma media query Mas é igual a uma media query Só que é uma container query Então a gente vai escrever assim Olha só Arroba container Então lembra que pra escrever media query Você escreve arroba media Aqui a sintaxe é igualzinha Arroba container E aí eu vou colocar assim Olha só Max width De 400 pixels Então até 400 pixels O elemento carg vai ter Grid template columns De 1fr Então olha só O meu componente aqui Ele muda de comportamento Dependendo do tamanho da tela E do tamanho do container Em que ele está Então isso é diferente de uma media query Porque a media query vai levar em conta Apenas A largura da tela Mas aqui veja só Eu tenho o mesmo componente Na mesma tela Mas se comportando De maneiras diferentes Dependendo Do container De onde ele está Então esse componente aqui Quando o container O pai dele Tem mais de 400 pixels A imagem vem pro lado Do texto Quando o pai dele Tem menos de 400 pixels A imagem fica Em cima do texto Se eu for aumentando aqui Olha lá Trocou Beleza? Isso são Container queries A feature nova Aí no CSS Mas eu acho que vale Muito a pena Você dar uma estudada Cara Vai chegar Tá as portas aí Logo logo vai estar disponível Pra Chrome e Edge E aí quem sabe No futuro próximo Firefox E isso aqui muda muita coisa Um bocado de trabalho Que ia dar pra fazer isso aqui Se comportar desse jeito Sem as container queries Com container queries Você viu aí Fica bem Bem simples de fazer Beleza? Esse é o primeiro Eu vou fazer uma série de vídeos Vai ser um por semana Falando de novidades Do CSS A gente vai falar mais De container query No próximo vídeo Em que a gente vai falar Das unidades De medida Do container Você vai ver Que é bem interessante também Beleza? É isso aí Deixa o like aí Pra gente saber Que você está gostando Dos vídeos Clica no joinha assim Valeu Tchau Tchau